O levantamento revela que mais da metade da população baiana está em situação de pobreza. A gente precisa de um instrumento básico, água encanada, energia, isso aí é tudo como vocês estão vendo aí. E aproveito também esta oportunidade, inclusive, para externar a minha preocupação com aqueles que têm fome, com aqueles que têm sede. Estamos em 2024 e os problemas aqui em nosso estado da Bahia persistem. São os mesmos há anos e anos. Em que as pessoas sofrem das necessidades mais básicas, há exemplo da ausência de alimento e da falta de acesso à água. Usa essa água aqui para o banho, para beber, tem que ferver, que tem que tratar. Ela dura oito meses, a gente usando, e quando não tem, só os carros-pipa que abastecem. E aí fica aqui a minha cobrança pública ao governador Jerônimo Rodrigues, porque nós tivemos aqui a notícia que 270 milhões de reais deixaram de ser direcionados para o combate à fome no estado em que mais de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza. O perigo é o tempo da chuva, que vem aquela água barrenta, com aquele bocado de bagaço, às vezes as crianças dão dor de barriga, às vezes os maiores.